A todas que aqui se encontram, pela graça de Deus, em nome do Senhor Jesus, o Deus único e poderoso, declaramos aberta a reunião solene em homenagem à passagem dos 40 anos de fundação da AMBEN, Associação Nordestina e Brasileira de Engenharia de Minas, requerimento de número 961, barra 2012, de autoria da vereadora doutora Vera Lopes. Neste momento, queremos fazer a composição da mesa para este evento. Está ótimo. Vamos aguardar, então. Como falávamos há pouco, para formarmos, então, a mesa para este evento, quero chamar o senhor Marcos Roberto Marrom, fundador da AMBEN. A senhora Vera Lopes, vereadora do Recife, autora do requerimento. Também o senhor Marcos Holanda, superintendente do DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral. O senhor Valverter, júnior, vice-presidente da AMBEN. O senhor Valverter, júnior, vice-presidente da AMBEN. A doutora Vera Lopes, vereadora da cidade do Recife, é uma pessoa que a gente admira muito por um trabalho brilhante nesta casa, que muito tem contribuído para o crescimento da cidade do Recife, convocar juntamente com o cerimonial, trazer a esse plenário o homenageado do dia. O senhor Valverter, júnior, vice-presidente da AMBEN. O senhor Valverter, júnior, vice-presidente da AMBEN. Obrigado. 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 É a associação esta que está sendo homenageada nesta tarde. Eu convoco a todos para que de perto possamos então ouvir o hino nacional brasileiro. É a associação esta que está sendo homenageada. 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 Excelentíssimo senhor vereador, presidente da mesa, Alfredo Santana. Excelentíssimo senhor, Marcos Roberto Marrom, fundador da ANBN. Excelentíssimo senhor, José Amaro Seleno Filho, presidente da Associação Nacional Brasileira de Engenheiros de Minas. Excelentíssimo senhor, Marcos Zolanda, superintendente do Departamento Nacional de Produção Mineral. Excelentíssimo senhor, vice-presidente da Associação Nacional, senhor Werther Júnior. Minhas senhoras, meus senhores, engenheiros aqui presentes. Quebrando um pouco o protocolo, eu quero agradecer a presença de todos. Estarmos nesta reunião solene em homenagem à Associação Nacional Brasileira de Engenheiros de Minas. Uma função, uma profissão importantíssima para o desenvolvimento do nosso Brasil. De riscos e que muita gente nem conhece a profissão. Então, essa casa trouxe a associação, inclusive, para mostrar à população o que fazem os engenheiros de Minas. Os riscos que ele corre, a importância dessa profissão. Então, é muito importante que se divulgue isso. Então, nós estamos aqui nessa solene para homenagear esses bravos profissionais, a essa brava associação que hoje está fazendo 40 anos. Mas eu vou começar um discurso para vocês e depois passarei a palavra ao presidente da associação para que ele discorra sobre o seu belíssimo trabalho como presidente dessa instituição. Excelentíssimo, senhor presidente da Câmara, hoje representado pelo vereador Fred Santana. Excelentíssimo, senhor José Amaro Sereno Filho. Ilustríssimo, vice-presidente da Associação Nacional Brasileira de Engenheiros de Minas. Senhor Werther Júnior. Ilustríssimo, senhor superintendente do Departamento Nacional de Produção Mineral. Senhor Marcos Antônio de Oranda. Senhores engenheiros de Minas. Queremos, nesta hora, agradecer a presença de vossas senhorias nesta homenagem pela passagem dos 40 anos da Associação Nacional Brasileira de Engenheiros de Minas. e dizer-lhes que temos muito orgulho da vossa atividade profissional. É relevante lembrar que é um trabalho árduo, que tem como base o conhecimento científico. Vocês, engenheiros de Minas, são conscientes do papel que representam no processo de desenvolvimento do país. As privatizações da década de 90 renovaram o ânimo do mercado de mineração no Brasil e a atividade cresce a cada ano. As nossas empresas de mineração, estando entre as maiores do mundo, compram minas e empresas em outros países, se tornando multinacionais e levam o nome do Brasil cada vez mais longe e viável aos investidores estrangeiros. O engenheiro de Minas é um especialista que faz estudos e pesquisas sobre reservas minerais e de combustíveis fósseis. Ele identifica qual a composição dos minérios que estão presentes, o tipo de solo dessas reservas, a quantidade de minérios, a localização e extensão dessa mina e também qual vai ser a tecnologia usada para extrair essas reservas. Em 28 de abril de 1972, dois abnegados engenheiros de Minas e também professores da Universidade Federal de Pernambuco, Álvaro Alves Camelo e João Dália Filho, idealizaram e fundaram, na cidade do Recife, a primeira associação de classe dos engenheiros de Minas do Brasil, mais um dentre tantos marcos de pioneirismos acontecidos na história do Leão do Norte. Dentre os seus objetivos, estavam reivindicar assento na representação plenária do então CREA da Segunda Região, defender as prerrogativas inerentes à categoria profissional, bem como participar do processo de desenvolvimento do Brasil, com ênfase no aspecto da mineração e das prerrogativas inerentes à atividade de engenheiro de Minas. Vê-se que os ideais daqueles abnegados pioneiros não foram em vão, os quais, em busca dos mesmos, empreenderam uma verdadeira cruzada aos quatro cantos do país, dispensando seus próprios recursos com o intuito de convencer os demais profissionais da engenharia de Minas a se organizarem. Mediante aos fatos aqui discorridos, tenho a satisfação de levar o conhecimento da sociedade, através dessa sessão solene, a brilhante carreira dos engenheiros de Minas e a oportunidade de demonstrar a importância desses profissionais para o desenvolvimento da humanidade. Nossas congratulações e parabéns a todos que fazem a Associação Nacional Brasileira de Engenheiro de Minas nos seus 40 anos. Parabéns a todos. Obrigada. Muito obrigado, doutora Bela Lopes, vereadora da cidade do Recife. E, nesse momento, nós gostaríamos que a mesma, representando a Casa José Mariano, que é a casa, em nome de uma pessoa que muito lutou pelo bem da sociedade recifense, pernambucana como um todo, e para que haja mais igualdade no meio do nosso povo, nada mais do que justo apresentar uma placa em homenagem à estimada instituição. Essa placa entrega ao doutor José Amaro, sereno filho presidente da Andei. A Câmara Municipal do Recife, por iniciativa da vereadora doutora Vera Lopes, tem a honra de homenagear a Associação Nordestina Brasileira dos Engenheiros de Minas, pelos 40 anos de fundação. Doutora Vera Lopes, vereadora do Recife, Recife, 3 de maio de 2012. Aplausos. 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 Obrigado. 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 Como presidente da AMBEM, essa Associação Nordestina e Brasileira de Engenharia de Minas, venha fazer suas considerações, por gentileza. Excelentíssimo, senhor presidente da Câmara Municipal, nesse ato representado pelo senhor vereador Alfredo Santana. Marcos Roberto Marrom, fundador da AMBEM, nesse ato, aqui eu referi também, o professor Alves Camelo, nosso ilustre fundador. Meu colega da diretoria, Werther Júnior, vice-presidente da AMBEM. Doutor Marco Holanda. Doutor Marco Holanda, superintendente em exercício do DNPM, Departamento Nacional da Produção Mineral. E a doutora Vera Lopes, vereadora do Recife e autora do requerimento. Senhoras e senhores, hoje é um dia muito especial para nós também, Associação Nordestino-Brasileira de Engenharia de Minas. Ocasião em que aproveitamos para agradecer a gratificante iniciativa da vereadora Vera Lopes, ao requerir esta casa, uma reunião solene para homenagear a passagem dos 40 anos de fundação da Pioneira AMBEM, Primeira Associação de Engenharia de Minas do Brasil. A nossa história começa com a instalação do curso de Engenharia de Minas, em 1958, na Centenária Escola de Engenharia de Pernambuco, localizada na tradicional Rua do Hospício, no centro do Recife. No início da década de 50, já era dominante as preocupações de técnicos e professores da UFPE, que ansiavam informar no Nordeste profissionais de engenheiros habilitados nas lides da mineração, com vistas ao racional aproveitamento e à industrialização das nossas riquezas minerais. É fato marcante, nesse contexto, o reconhecimento da capacidade de liderança do iminente homem público pernambucano, senador da República e engenheiro de Minas, José Hermírio de Moraes, graduado pela Colorado School of Mines, com decisivas ações na área política, e ao professor Paulo José Duarte, engenheiro químico, com papel preponderante na UFPE, que obteve a pronta adesão dos engenheiros de Minas e professores Francisco Moacir de Vasconcelos, João Batista de Vasconcelos Dias, José Lino de Mélio Júnior e Francisco da Chagas Pinto Coelho, que constituíam, na época, a vanguarda e os símbolos. Após a implantação do curso de engenheiros de Minas e a graduação das primeiras turmas, surgiram a necessidade de divulgação do novo ramo da engenharia nos colégios secundaristas, bem como da criação de mais espaços no mercado de trabalho para que os profissionais formados em Pernambuco. Os poucos engenheiros de Minas brasileiros em atividade do Nordeste eram formados na Escola de Minas de Ouro Preto e trabalhavam na perfuração de postos para petróleo e para água subterrânea na Petrobaix, DNPM e Denox, e em algumas minas de lava subterrânea, a exemplo da lava e beneficiamento de Xelita no Rio Grande do Norte e na Paraíba. No final do ano 60, as médias e grandes empresas negligenciavam na utilização de profissionais habilitados, em pleno desacordo com o estatuído no Código de Mineração. Exemplo clasero foi a fosforita Olinda S.A., que chegou a ser questionada por não contar em seus quadros com o Engenho de Minas, como responsável pela direção técnica e administrativa do seu projeto de lavra e beneficiamento do minério de fosfato. Arrojado o projeto de mineração localizado em Olímpia. Em decorrência dessa resistência, os engenheiros de Minas e também professores da UFPE, Álvaro Alves Camelo, aqui presente, e João Dário Filha, em memória, se reuniram e idealizaram a primeira associação de classe dos engenheiros do Brasil. Esta associação feitearia uma representação no plenário do CREA da segunda região, hoje CREA Pernambuco. E assim poderia não somente fazer valer as prerrogativas inerentes à nossa categoria profissional, como seria a sua representante formal nas discussões sobre o desenvolvimento da mineração e da engenheira de minas em particular. O período que compreende o final da década de 60 até o fim da década de 70 foi de extrema importância para a profissão. Na estela da consolidação da Sudene, das novas atribuições do DLPM, que foi encarregado da execução do primeiro plano mestre de assinal de mineração e o surgimento da CPRM, uma empresa estatal federal com ampla liberdade de investimento no setor mineral, tudo isso permitiu a abertura de novos espaços de trabalho para os profissionais da engenharia de Minas, notadamente no setor público, embora um número significativo de engenheiros tenha sido contratado pela iniciativa privada, inclusive por empresas estrangeiras. As reuniões dos colegas Camelo e Dália em Casa do Primeiro resultaram na elaboração de um texto preliminar, uma primeira versão do Estatuto da Futura Associação. Esse texto precisava de um acabamento, de um visto de um profissional na área jurídica. A iniciativa dos dois colegas desbravadores contaminou outros colegas defensores da ideia de uma associação que representasse a classe. Nessa ocasião, alguém lembrou o nome do engenheiro Lisanel de Melo Mota, graduado pela Escola de Minas de Ouro Preto nas modalidades civil, metalurgia e minas, e, na época, por grata coincidência, concluinte do curso de Direito da UFPE. Os encontros passaram a ser realizados na resenha de Lisanel, que, por sua fidalguia e conhecimento na área jurídica, se constituíam em animadas reuniões e resultaram na elaboração e aprovação do Estatuto Definitivo da AMBEM, Associação Nordestino Brasileira dos Direitos de Minas, formalizada pela Assembleia Geral de Constituição, realizada no dia 28 de abril de 1972. O professor engenheiro de Minas, Álvaro Alves Camelo, por aclamação, foi eleito o nosso primeiro presidente e, mais tarde, na década de 80, realizaria o importante períplo por vários estados do sul e sudeste às suas próprias despesas, inclusive na capital federal, divulgando o Estatuto da Associação e propondo a concepção de outras entidades regionais. Este trabalho culminou com a criação de várias entidades ao longo deste Brasil continental e, posteriormente, com a criação da FAEM, Federação das Associações de Engenharia de Minas do Brasil. Pelos relevantes serviços prestados e pela ação pioneira e desbravadora, resolveu a atual diretoria da AMBEM prestar uma homenagem, de forma permanente, aos dois principais sócios fundadores da AMBEM, instituindo, em reunião ocorrida no dia 19 de abril de 2012, a Medalha de Honra ao Mérito AMBEM, sócios fundadores Álvaro Alves Camelo e João Dália Filho, a ser otorgada anualmente, sempre na data de aniversário da AMBEM, a uma personalidade de destaque no setor mineral. Essa medalha marca a passagem dos 40 anos de fundação da AMBEM e homenageia e eterniza dois de seus principais fundadores. A primeira personalidade a ser laureada com a Medalha de Honra ao Mérito AMBEM, sócios fundadores Álvaro Alves Camelo e João Dália Filho, foi escolhido por unanimidade e torna essa data ainda mais especial no momento em que temos a oportunidade de homenagear um profissional de caráter ilibado como o colega Marcos Antônio de Holanda Tavares. Pessoa amiga, extremamente competente, dotado de um extraordinário senso de profissionalismo, grande conhecimento sobre a questão mineral, em especial nos assuntos jurídicos, respeitado nacionalmente, sempre disponível e usando os seus conhecimentos com simplicidade e sempre procurando ajudar a todos. A AMBEM, na comemoração da passagem dos seus 40 anos, presta, portanto, uma tripla e justa homenagem. A Álvaro Alves Camelo, a João Dália Filho em memória e a Marcos Holanda, em reconhecimento aos três pelo serviço prestado no campo da Engenharia de Minas, onde atuaram e atuam com invejável dedicação, competência e respeito. Aproveito o momento para acabar o protocolo, me permita, e nós também fizemos uma placa AMBEM. Se o professor Camelo não puder vir até aqui, Marco vai até lá. Mas é importante que essa placa, com o seu nome, seja entregue pelo senhor. Já quebrou o protocolo mesmo, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Aqui, né? Aqui, né? Aqui, né? Aqui, né? E... Tira pra em três. Isso, né? A Associação Nordestino Brasileiro de Rede Minas, AMBEI Honra ao mérito AMBEI Medalha, sócios fundadores, Álvaro Alves Camelo e João Dália Filho Ao colega Marco Antônio de Holanda Tavares As homenagens e o reconhecimento da AMBEI Pelos filhos prestados no campo da Agenda de Minas Onde atua com invejável dedicação, competência e respeito Recife, 28 de abril de 2012 Comemorativa aos 40 anos de fundação da AMBEI Aplausos 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 Não, 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 não. O Senhor está dando a ele. Em um momento o Senhor está sendo remunerado. E o Senhor está dando a supervivência. E o Senhor está dando a supervivência. O Senhor está dando a supervivência. O Senhor está dando a supervivência. Obrigado. 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 Eu quero relacionar aqui os telegramas de deputados estaduais que não puderam estar presentes, mas que prestigiaram com os seus telegramas. O excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, doutor Guilherme Uchoa, enviou aqui o telegrama também o deputado Aluísio Lessa, assim como também o deputado estadual Antônio Moraes. Nesse instante, é de grande importância, não poderíamos encerrar essa cerimônia tão bonita e de tamanha envergadura para nós, recifenses. Nós, recifenses, porque embora eu tenha nascido na Bahia e o povo recifense nos deu um título de vereador, me considero já recifense. Não somente por ser vereador, mas por amar essa terra, um povo maravilhoso. E a gente sabe a importância que a AMBEM tem nos seus 40 anos de existência. A gente olha para o Recife vertical, a gente sabe que se não fosse o dedo dos engenheiros aqui, o que seria do nosso cidade, né? Hoje a gente tiver a cidade crescendo a cada dia. E nesse instante, para quebrar mais uma vez o protocolo, eu gostaria, doutor Álvaro, que o senhor, algumas palavrazinhas, tá? Pudesse, então... Álvaro é ele. Ele é Álvaro. Ele é Álvaro. É, exato. Acho que ele é o que é. Pronto. Já que quebrou o protocolo mesmo, vamos liberar aqui para ele falar aqui mesmo, explicando sobre essa trajetória, né? Fique à vontade. É com muita honra e com muita satisfação e alegria que, neste momento, aqui perante a uma assembleia distinta, eu estou sendo homenageado, juntamente com o meu amigo João Daia Filho, que infelizmente não está conosco. Fizemos o primeiro estatuto e o único lá em casa, todos os sábados, à tarde, eu e João Daia. Depois de ser aprovado pela assembleia, eu fui indicado para ser o representante da AMBEN, no CREA, onde eu passei quatro anos como representante da AMBEN. A engenharia de Minas, para mim, foi realmente uma satisfação e uma realização muito grande, porque, apesar de ter sido, em 1952, graduado como engenheiro civil e depois, em 1958, como engenheiro de Minas, quero dizer, sem vaidade absolutamente nenhuma, que o curso de engenharia de Minas nasceu em mil nove... A ideia nasceu em 1988, quando Recife era a sede do Congresso Brasileiro de Geologia. Foi neste período em que eu, conhecendo os engenheiros de Minas que lá estavam, então, principalmente o professor e o engenheiro de Minas, Francisco Márcio Vasconcelos, que eu considero um dos maiores engenheiros de Minas que o Brasil já teve, foi nesse período em que ficou determinado e aprovado a fundação da Primeira Associação Brasileira de Engenheiro de Minas e a segunda, portanto, coube ao Rio Grande do Sul. Eu estou muito alegre, muito satisfeito e digo até, eu nem sei se sou merecido em homenagem dessa a vocês. Eu acho que aqueles que estão me apreciando, que sabem se há verdadeiramente motivo para que esta homenagem seja efetivada. Então, fico aqui, com o meu muito obrigado e sempre pensando cada vez mais, cada dia mais, estudando também cada vez mais, cada dia mais a engenharia de Minas. Fui nomeado pelo reitor da nossa universidade, professor assistente do professor Márcio Vasconcelos, da cadeira de pesquisa mineral e do professor Ivan Loureiro, das cadeiras de pesquisa mineral e de geologia econômica, onde depois assumi a titularidade das duas cadeiras até o tempo de me aposentar. Encontro aqui, um ex-aluno, brilhantíssimo e amigo. Outro, você também. São muitos, todos eles se tornaram amigos, meus e eu amigo deles. São pessoas extraordinárias, não só como competentes, engenheiros de Minas, e hoje o nosso amigo, que hoje é superintendente. Sim? Paulo Jair, né? Mas você foi superintendente, você foi do BMPM e ainda é do BMPM. Ainda é do BMPM. E foi presidente da ANB também. Não. Não? Muito obrigado. Bem, o estatuto foi analisado com toda a fidelidade, com toda a exigência, e depois de ser aprovado, e também de ser aprovada também, veio o Rio Grande do Sul, a Escola de Engenharia de Minas do Rio Grande do Sul. Através da escola, então, foi inaugurada a segunda sociedade de engenheiros de Minas do Brasil. Hoje, em cada estado que tem, que tem na universidade, o curso de engenharia de Minas, tem também uma associação de engenharia de Minas. Fazemos sempre o congresso, a atuação é muito efetiva, e, na verdade, eu estou um pouco afastado. Um pouco afastado, mas pela idade, né? Mas é uma glória, é um prazer e uma satisfação muito grande que eu tenho estar aqui, recebendo essa placa, que, para mim, será eterna. Não tem a menor dúvida. Eu não sei, eu não sei se mereço isso, mas é uma grande homenagem que eu recebo. A todos, meu abraço e a minha satisfação de tê-los aqui nessa homenagem prestada a mim. E eu estou aqui pronto para qualquer pergunta, para qualquer qualquer pergunta que for necessária que alguém quiser até não fazer. Muito obrigado e até outra oportunidade, senhoras. Já quebramos vários protocolos, eu gostaria que o doutor Marcos Holanda também fizesse as suas considerações por gentileza. Eu vou tentar agradecer rapidamente. Eu tinha feito até um discurso que não é do meu peitinho fazer discurso, mas eu tinha preparado um discurso mais longo que eu vou encurtar por várias razões, principalmente porque já se falou aqui muita coisa que eu achava que deveria ser falado. a saga do professor do professor Camelo e do professor Zondália, a importância da engenharia de Minas, do engenheiro de Minas para a sociedade, que nem sempre é percebida. Eu acrescentaria apenas a esse trabalho do engenheiro de Minas, da engenharia de Minas, eu acrescentaria que esse trabalho é feito de mãos dadas com os geólogos, com a geologia, nós temos representantes aqui presentes, eu gostaria que vocês aplaudissem os poucos geólogos, mas os geólogos que estão aqui. Vou tentar ser breve. Já que abriu o protocolo, senhor presidente da sessão, vereador, senhor vereador Alfredo Santana, cientíssima e simpática vereadora, doutora Vera Lopes, a quem todos nós, e hoje em dia de dia, agradecemos pela iniciativa, dessa homenagem. meus colegas, presidente José Sereno, que não é grande só no tamanho, é grande na estatura moral, na capacidade de liderar a classe, colega Verde, fiel escudeu dele, colega Maon, e muito mais mais importante, meu querido professor, meu querido mestre, mais que o professor, meu mestre, Camelo. Deixei por fim a referência para falar mais diretamente para o seu coração. Caros presentes, minha querida família, minha mãe, Dona Isabel Holanda, minha sogra, minha segunda mãe, Dona Zafinha, meus filhos, minha esposa, Felma, meus filhos, Toninho e Rebeca, minha filha, que Toninho me trouxe, minha nora, Gabriela, demais presentes, colegas. Só os poetas conseguem traduzir bem os sentimentos marcantes. Eu não consigo expressar exatamente o estado de alma por ter sido pinçado dentre tantos que seguramente merecem essa distinção. Recebo-a como se recebe um belo gesto de homens de boa vontade. recebo-a, inclusive, em nome dos meus colegas do DNPM, Pernambuco. Tenho a consciência de que recebi diretamente do coração dos meus pares, em Jerusalém, o que, para mim, não significa menos, muito pelo contrário. É de Tostoi, a frase, um coração do homem é que reside o princípio e o fim de tudo. Já naquela época, ele preconizava a tese atualmente aceita de que não existe razão dissociada da emoção. Cervantes, provavelmente, o maior escritor que a humanidade já teve, eu acho que foi o maior, era um grande sábio. E ele disse, o meu povo vale pela pessoa que eu dá. Outra frase que cai bem nesse momento é de Erasmo de Roterdã. não merece o doce quem não experimentou o amargo. Mas a responsabilidade pela sua medalha é muito grande. Ela foi cunhada, como já se disse aqui, com a grandeza da saga dos professores e engenheiros de Minas, Álvaro Alves Camelo e João Dália Filho, visionários, realizadores e fundadores da nossa Andém, desse grande legado para a classe. A instituição dessa comenda, como já se disse aqui, é a sagração definitiva dos dois pilares da classe de Gerdininas em que eles dois se constituem. Carrega, obviamente, essa homenagem a magnitude dos 40 anos de vida da Andém, da Associação Nordestino Brasileira de Gerdininas e pela qual, grandeza pela qual nós devemos sempre e atentamente zelar. como já se falou, foi mais um pioneirismo do Estado de Pernambuco a criação da Andém, pioneirismo que devemos ao professor Camelo, professor Zondália, mais um pioneirismo de Pernambuco. Ela congregou os profissionais da classe do Brasil todo, ela funcionou como uma associação de fato nacional, esse brasileiro que ela carrega tinha essa função, tinha essa finalidade. E ela congregou grandes engenheiros de Minas, importantes para a história do país, dos quais nós temos aqui representantes. É bom que se diga que aqui na plateia existem representantes da classe que são de fato orgulho de nossa classe, de nossa raça. Não vou nominar para não cometer injustiças, mas reconheço. Eu vou ter que falar do professor Camelo, do professor Zondália. Eu me orgulho e registro a felicidade de ter estido como mestre. O saudoso professor Zondália ensinou a disciplina das reuniões por seis meses apenas, mas deixou-me máximos que me valem pelo resto da vida profissional e a minha idade também. Dizia pro Zondália que lá de Minas era técnica, mas antes de tudo era bom senso. Ou seja, não pode existir engenheiro como não pode existir ser humano sem bom senso. alertava também que trabalhando em um homem perdido nos confins do mundo teríamos que ser além de engenheiro civil, mecânico, eletricista, químico e até médico obstetra. Pois seguimos o único doutor à disposição das redondezas. E naquela época ele deixava ele de ter razão. Era um mestre em figura. Aconteceu de um colega nosso ser acordado na madrugada para fazer um parto. Porque era doutor e ele tinha que se virar. E eu era engenheiro. Professor também eu não tive a sorte de ter ele como professor regular na UFPE ensinando aquelas cadeiras que eu me ministrava de economia mineral, de pesquisa mineral. Mas foi pra mim mais que um mestre precioso. pelos ensinamentos e experiências transmitidos por ocasião de nossas muitas conversas em suas passagens pelo DNPM em Pernambuco e em reuniões de Andeio. Para a minha sorte ele gostava de conversar comigo. Gostava. Nós conversávamos muito e eu gostava muito de conversar com o professor Camilo. E isso me chamou a atenção a profundidade dos conhecimentos técnicos que ele demonstra, que ele tem. E o verso leque de conhecimentos normalmente das cesáreas. Além da larga e antiprevivência profissional. É uma pessoa de conversa agradável e enriquecedora. Não vou falar mais da saga por ele vivendo junto com o professor Dália para criar Andeio. Já foi mais do que colocado aqui. Mas essa comenda justifica essa saga. Bom, a Inglaterra de Minas já foi falada aqui da importância dela para a sociedade. Importância que nem sempre é percebida e eu não vou subir nenhuma olhada. Até porque acho que a associação talvez tenha se estendido mais do que eu dar o mal para casa. Mas eu gostaria de dizer que o trabalho dos profissionais da geologia e da mineração é geralmente árduo, muitas vezes realizado em regiões interiorizadas e em regiões carentes de infraestrutura, nas comodidades e conforto das cidades. Na verdade, certas profissões requerem o mesmo espírito de aventura que cumpriu os poderantes e os descobridores dos argonautas. Ela tem o fato que requer coragem, grandeza e fortaleza da parte de quem ela investe e por ela não vereda. Mas ela atrai os homens de valor, de envergadura. Há exemplos já citados aqui em engenharia de Minas Tangebucanos José Hermes de Moraes, que gostava de afirmar que o melhor negócio do mundo é cavar a terra e ganhar dinheiro com o que dela se extrai. Essa teada de José Hermes de Moraes eu acho que pouca gente sabia dela porque eu ouvi do interlocutor privilegiado dele, o compositor dos jingos das campanhas dele para senador. Walter Heráclio confesso o meu sanduírio ficava orgulho de pertencer à classe dos regiões de Minas e ter abraçado como profissão a engenharia de Minas a mais qualitécnica das engenharias que apresenta interface com praticamente todas as outras modalidades. Orgulho de fazer parte de um grupo que conta com tantos grandes e para homenagear a classe gostaria de citar alguns engenharia de Minas célebres do passado claro que merecem nossa reverência e admiração. Pouca gente fora e mesmo dentro do setor mineral sabe que foram engenharia de Minas as seguintes figuras aqui no Brasil o já citado José Hermes de Moraes que surgiu de 1900 a 1973 Pernambucano de Aliança Pernambuco patriarca do grupo portão e que foi serendor pelo nosso estado e sobre cujas realizações faz necessário discorrer João Poguiar Calógeras que surgiu de 1870 a 1934 que não se limitou a ser grande em sua profissão de Gerdinandes foi mentor da lei que levou seu nome e que inspirou todas as constituições desde então no que se refere a política dos recursos minerais estabelecendo a distinção entre solo e subsolo foi o primeiro civil a ocupar o ministério da guerra foi destacado ministro de várias outras partes agricultura indústria comércio fazenda com gestões exemplares modernizadoras e saneadores nos governos de Densperlau Braz e Epitácio Pessoa Miguel Arrojado Ribeiro Lisboa viveu de 1872 a 1932 além da atuação destacada na localização dos recursos minerais do Nordeste resolveu ações intensas em combate às cercas da região ao ponto de várias cidades nordestinas terem rosto com seu nome mesmo vivo Holanda quando estudava em Capina Grande chegou a morar na rua Arrojado Lisboa Jean Sélix de Molevade que viveu entre 1791 e 1872 e Jair de Minas são seis um dos principais precursores da siderurgia nacional e que domina a cidade mineira de João Molevade se ele domina a cidade de João Molevade é porque são importantes eu citaria mais cinco grandes exemplos de Gérard de Minas o meu preferido Georges Lemaitre Georges Lemaitre era Gérard de Minas e padre belga foi o da ideia do Big Bang a teoria do Big Bang que foi posteriormente desenvolvida por Georges Gemma previa ainda a expansão do universo depois confirmada por Edwin Hubble o que deu nome ao telescópio orbital trabalhou ainda com o cérebro astrônio Eddington um astrônio inglês que atuava no Instituto de Tecnologia de Massachusetts e George Lemaitre chegou a trocar ideias com Einstein sobre a teoria da relatividade Emmanuel Swedenborg viveu de 1881 até 1772 viveu em grande autoridade em física e astronomia influenciou nos demônios que Abraham Lincoln o escritor e filósofo William Blake o teólogo Jean Oberland e até o poeta gentil Roger Louis Borges além de outros que eram familiarizados com suas obras a exemplo de cientistas filósofos poetas escritores tem a verdadeira de Emanuel Kant Carlos Limeus John Wesley Goethe Rousseau Baudelaire e Voltaire outro exemplo o Rafael que viveu de 1841 a 1925 e o senhor de Minas de origem francesa criador junto com Taylor outro engenheiro civil criador da ciência da administração a ciência da administração e a administração como ciência tese a engenharia de Minas Henri Faiol Benoit Pomerini Clapeyron 1799 a 1864 francês fundador da termodinâmica é aquele da famosa lei de Clapeyron entre outras leis da citada matéria era engenheiro de Minas Pedro Guilherme Frederic Leplê engenheiro de Minas francês que o vereador pela sociologia por sua tendência de aplicar a todos os processos da investigação científica destacou-se entre os historiadores e os filósofos e os próprios literários da época Balzac Stenhal Sette Dove Ernest Renan Alex de Torquerville e Hipólito Tene parece haver um traço comum aligar os cérebros exercitados de Gerd de Minas esse traço deve ser característica da profissão de um pensar voltado para as origens para as raízes para o que é base lá ponto de partida para outros pensares e trabalhos exatamente como é a engenharia de Minas que de mãos dadas com a geologia é ponto de partida para tudo que se constrói e produz para a humanidade eu queria finalizar agradecendo a associação do Engenharia de Minas na pessoa do nosso presidente que está bem cercado no meu sentido por pessoas de envergadura de competência e principalmente pessoas de caráter de honradez pessoas de seriedade não alianta você ter competência você ter todas as condições todos os conhecimentos se você não tiver o norte da observância dos princípios e do respeito e o Sereno está muito bem assessorado por Werther que é uma pessoa eu sou até suspeito a falar sobre ele é meu amigo o Maviael eu conheço eu conheço o caráter de Maviael e há muito tempo eu acho até que eu fui culpado dele fazer Engenharia de Minas é uma pessoa que tem uma rigidez de observância dos princípios e tal é um caráter a toda prova estou falando exatamente da diretoria da lei que são as companheiras de Sereno nessa diretoria da nossa associação Marçal meu colega do científico desse científico que nós trilhamos juntos mas antes de ser meu amigo ser meu colega do científico é uma pessoa que consegue aliar a brandura a uma firmeza que pouca gente consegue notar ele consegue brandir a uma firmeza necessária mas com o abastecimento da brandura do do fim do trato tem eu estou me esquecendo não Nilson eu estava procurando o nosso jovem Nilson aí não é para o Nilson não porque ele já é uma realidade é o tesoureiro também filho de um grande filho de Minas muito querido seu pai com certeza está muito orgulhoso de ter um filho que é o Ingenio de Minas que é que já é referência para a classe e ele deve estar mais orgulhoso ainda pelo caráter que você que você tem a personalidade que você é foi estagiário nosso lá é um dos motivos de orgulho nosso bom não estão presentes aqui mas tem a Cássia que é a presença feminina na associação muito bem pensado colocar a mulher numa profissão marcadamente de homens tem João Afonso que não é da associação mas é da diretoria mas é como se fosse que é outra pessoa também uma pessoa de palavra taxativa uma pessoa de de atitudes firmes o Alberto Moreira que também é do conselho fiscal mas é como se fosse da diretoria dá o apoio muito grande é uma pessoa também de firmeza de caráter e você tem tudo para dar certo pela segunda vez até porque você soube escolher bem a sua equipe obrigado muito obrigado doutor lembrei de um pregador chamado Sal de Tasso que pregou tanto falou tanto que teve um rapaz que dormiu e morreu caiu e em seguida ele ressuscitou mas parabéns mas tem mais um aqui os meninos estão soltos hoje os meninos estão felizes se reencontraram estão aqui matando a saudade né e eu não poderia encerrar esse ato tão magnífico sem permitir um pedido tão singelo mas de apenas 30 segundos né doutor não é mais que 30 segundos então está certo fica à vontade então 30 segundos nosso querido doutor muito bem eu queria dizer para vocês o seguinte eu vou repetir e plagiar eu vou repetir e plagiar o Wilson Churchill depois da segunda guerra mundial quando ele virou para um grupo de estudantes e disse never give up eu digo para vocês nunca desistam engenheiros de minas obrigado ae doutor Marcos Roberto Marrom desabençoe neste momento antes de encerrarmos esse ato magnífico eu quero avisar a todos que essa sessão solene foi transmitida ao vivo pelo site da câmara www.recife.pe.leg.br e que também será exibido na programação do canal 11 da TV universitária a partir da próxima segunda-feira certamente ou de repente amanhã já está no ar é provável que esteja amanhã ou de repente na próxima segunda-feira amanhã mesmo tá do horário das 6h50 da manhã 6h50 às 7h20 da manhã quero aproveitar esse momento agradecer a guarda municipal a dona Ana e a sua equipe né que tem prestar um serviço magnífico e que tudo isso aconteceu hoje que começou pela equipe da AJ que aqui começou chegando cedo aqui hoje limpando aqui cuidando desse espaço dando o seu toque para que pudéssemos então usar esse recinto quero agradecer quero agradecer a todos que fazem a TV Câmara né parabenizar a imprensa dessa casa e a todos da equipe doutora Ana Torch do cerimonial ao nosso amigo retratista né tá ali o sorridente né o fotógrafo e toda a sua equipe né o senhor Walter cadê o baixinho né parabenizar todos vocês que aqui estiveram nessa tarde e dizer que faço minhas palavras do doutor Marcos Maron né muito forte o que ele colocou aqui e eu saio enriquecido dessa cerimônia hoje doutora Vera porque eu aprendi e feliz é aquele que sempre busca aprender a cada momento da sua vida quero aqui encerrar esse ato agradecendo a Deus por tudo que aconteceu de maravilhoso nessa tarde e convidar a todos para uma recepção aqui no nosso salão de festas aqui no primeiro andar Deus abençoe a todos declaro então encerrada essa cerimônia Aplausos 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 Obrigado.